O que faz brilhar os olhos do investidor gringo? Será que o Brasil tem se mostrado atraente para alguém trazer seu dinheiro para cá? A gente fala disso e também do cenário econômico da semana neste episódio do Investidor em Foco que está começando. Bem-vindas e bem-vindos a esse episódio de 9 de maio que vai falar de investidores estrangeiros e também do cenário da semana. Mas antes eu quero dar as boas-vindas a nossa especialista em recomendação e portfólio, Sabrina Lima, que volta aqui com a gente. Sabrina, tudo bem? Tudo ótimo, Renata. É um prazer estar de volta animada para mais um podcast Investidor em Foco. Vamos lá! Boa! E hoje a gente tem convidado especial também, Sabrina, para agregar o nosso time que é o Marcelo Sá, que é Estrategista-Chefe de Ações do Itaú BBA. Eu já vou explicar para vocês de onde ele fala com a gente, mas antes deixa eu dar as boas-vindas. Marcelo, prazer ter você por aqui. Obrigado, pessoal. Prazer em participar do evento. Bom, gente, o Marcelo está em Nova Iorque, onde acontece a CEO Conference, que é um evento que conecta empresas brasileiras de capital aberto a grandes investidores. E por que a gente vai falar desse assunto? Vai aproveitar a participação dele nesse evento do Itaú BBA? Porque o Brasil é o sétimo destino mais procurado por estrangeiros que querem investir em países emergentes. E esse apetite pelo mercado brasileiro, ele já foi maior até. E hoje a gente está atrás de China, Índia, Emirados Árabes, Catar, Tailândia e Arábia Saudita. E aí vamos falar um pouquinho desse assunto antes da gente trazer o cenário da semana. Mas pra entender um pouquinho de você, Marcelo, esse evento conecta as empresas aos investidores. Que imagem vocês têm de que o investidor tem do Brasil? Que imagem o Brasil está entregando para esse investidor hoje, hein? Perfeito. Acho que a Conferência do Itaú é uma conferência super grande. É uma conferência em que, na maior parte, vem CEOs representando as companhias. Por isso que é a CEO Conference. A gente tem mais de 130 companhias participando nessa edição. e mais de 500 investidores de todo o mundo. Tanto brasileiros, norte-americanos, europeus, asiáticos, enfim. Um público bastante diverso. Eu acho que no momento atual, assim como você mencionou, acho que já teve um interesse maior para o Brasil. Agora existem algumas incertezas, né? Que precisam ser, de certa forma, definidas, mitigadas. Para que a gente passe a ter um fluxo maior vindo para o Brasil. A gente pode discutir, caso a caso, quais são os tópicos mais relevantes na cabeça dos investidores estrangeiros, quais são os maiores pontos de incerteza. E eu acho que, hoje em dia, é uma discussão muito macro que tem tomado grande parte das reuniões. Regra fiscal do governo, medidas para aumentar a arrecadação, como isso poderia impactar as companhias, o que acontece com a taxa de juros, perspectivas para empresas que tiver um fechamento de juros. Então, acho que são vários tópicos que a gente pode interessar nesse papo. Você entende que esses tópicos que você trouxe como exemplos, eles estão dentro do pacote de riscos que o investidor estrangeiro vê no Brasil, Marcelo? Sim, com certeza. Então, acho que primeiro, talvez falando sobre a regra fiscal. Então, a gente tinha uma regra fiscal que era o teto de gastos. No final do ano passado, foi aprovado custos acima do teto de gastos para o ano de 2023 e também que seria definida uma nova regra fiscal que teria que ser definida no segundo semestre, até agosto de 2023. Essa regra fiscal já foi enviada pelo governo e é uma regra fiscal que tem alguns gatilhos, tem uma meta de superávit primário, tem uma fórmula para quanto cresce, eventualmente custa dependendo de quanto cresce a receita e isso é super relevante para a gente poder entender se a gente vai ter um déficit ou se a gente vai conseguir zerar o déficit do Brasil. Isso é super importante para trazer segurança para os investidores. Então, acho que isso está sendo agora discutido no Congresso. A expectativa é que tenha aprovação acontecendo da regra fiscal, mas é uma regra fiscal que depende do governo conseguir receitas extraordinárias, porque na proposta do governo não tem corte relevante de custo. Então, para você conseguir balancear o orçamento, o governo precisa de receitas extraordinárias. E aí, nos últimos meses, na verdade, a gente tem visto várias medidas que foram anunciadas pelo Ministério da Fazenda, com expectativas de arrecadação, e isso é super relevante para você entender se, de fato, o governo vai conseguir atingir essa meta fiscal. Algumas das medidas, na nossa visão, não vão conseguir arrecadar o montante que o governo espera. Então, talvez, o número de expectativas de superávit seja, na verdade, um pouco menor na prática do que o governo está esperando. E, por outro lado, ao mesmo tempo que tem todo esse lado de incertezas e de mudanças na condição da economia, que você menciona como pontos de atenção, quando o investidor estrangeiro está olhando para o Brasil, que oportunidades ele consegue enxergar, independente desse pacote de riscos que vem junto? É difícil separar isso, porque o que vai acontecer com taxa de juros também depende do que acontece com o fiscal. Mas eu diria que qual é o principal gatilho hoje, por invés de o estrangeiro ficar mais otimista com a Bolsa, é ele ter uma visão de quando o Banco Central vai começar a cortar juros. Então, a gente tem uma taxa de juros super alta e isso, obviamente, impacta o crescimento econômico e tem uma expectativa de que o Banco Central vai começar a cortar juros no final do ano. Não tem gente mais otimista que acha que pode acontecer em setembro, umas pessoas até um pouco antes, mas a visão do Banco do Itaú é que esse início de corte de juros ele começa a acontecer ali em outubro. Quando isso ficar claro, e se tiver ali uma tendência de baixa de juros para os próximos anos, acho que pode ter um fluxo forte, positivo, vindo para a Bolsa brasileira. Então, acho que esse é um evento importante. Outras coisas que têm acontecido, que eu acho que são relevantes, se o investidor também quer saber, de fato, se isso vai à frente ou não, por exemplo, são algumas medidas que o governo está propondo, está tentando fazer para reverter coisas que foram aprovadas no governo anterior. Então, dando um exemplo aqui sobre a Eletrobras. A Eletrobras foi uma companhia super elétrica que foi privatizada no ano passado. O governo continua como acionista relevante da companhia, mas existe lá uma limitação de poder de voto, que foi definida em lei estatuto, de 10%. Então, o governo tem uma participação maior que 10%, mas só pode votar com 10%. E na sexta-feira, por exemplo, a AGU enviou um pedido para o STF para tentar reavaliar essa questão e eliminar essa limitação de poder de voto. Isso é algo que seria muito negativo para o país, porque você tem uma privatização que foi aprovada, passou por Congresso, passou por TCU, foi validada por todos os trâmites legais, e agora o governo quer tentar mudar o que foi combinado. O Supremo Tribunal Federal vai manter o entendimento que existe hoje, mas, de novo, isso gera um ruído muito negativo. Então, eu acho que o investidor também está olhando para esses indicativos de interferência do governo na economia, para ele ver se tem mais confiança ou não, para eventualmente aumentar a posição no Brasil. Então, são vários pontos que estão em discussão que pesam nesse sentimento. Agora, a gente, quando olha o Brasil em sétimo lugar no interesse dos investidores estrangeiros, atrás de Tailândia, Arábia Saudita e Catar, por exemplo, o que você citaria como coisas que o Brasil ainda tem que correr atrás, por exemplo, para recuperar algumas das posições perdidas? Então, como eu falei, eu acho que a discussão fiscal é muito relevante. Se a gente vai conseguir balancear o nosso orçamento, isso é muito importante. O direcionamento de taxas de juros também é muito importante para a Bolsa. Lembre-se que quando os juros são muito altos, o que acontece é que muitos investidores tiram o dinheiro da Bolsa e colocam em renda fixa. Isso termina prejudicando a performance do mercado de equity. Então, obviamente, uma queda de juros poderia reduzir esse fluxo de saída que a gente tem visto acontecendo por conta desse patamar alto de juros e toda essa incerteza que a gente está discutindo. Então, acho que essas questões macro são muito relevantes. Obviamente, também, o investidor de longo prazo está pensando no que seria o crescimento potencial que o Brasil poderia ter, qual é que é o PIB potencial do Brasil. Acho que o Brasil vem decepcionando nos últimos anos em relação ao crescimento, quando você compara com países asiáticos. Então, a gente precisa também ter um direcionamento de políticas públicas que vão levar a crer que a gente vai ter um crescimento estrutural mais alto olhando para frente, quando compara com esses países que você mencionou. Mas eu acho que o ponto mais de curto prazo relevante seria essa dinâmica de juros para o mercado de equity. Agora, esse evento, ele acontece até quando, Marcelo? Você falou de mais de 100 CEOs de grandes empresas. Você se refere a pessoas de vários segmentos? Como é que é um pouco essa diversidade de segmentos que vocês estão contemplando aí? Não, perfeito. O evento acontece de terça a quinta. Então, são CEOs de todos os setores. É bem diverso. Então, todas as maiores companhias do Brasil estão aqui presentes. Então, acho que é um evento bem amplo. A gente vai ter, provavelmente, uma visão um pouco melhor de como está esse sentimento. Depois de todas essas reuniões, vão ter alguns painéis também acontecendo aqui no evento. são reuniões também com grupos pequenos ou reuniões em grupo maior, reuniões one-on-one. Então, depende da demanda que tem para cada companhia. Mas, assim, eu diria que são as empresas mais importantes do Brasil em geral estão presentes aqui nesse evento. Então, Marcelo, obrigada por ter falado com a gente aí direto de Nova York, direto da CEO Conference. Bom evento, que tenha bons frutos, grandes discussões. E a gente volta a se falar depois para saber como é que foi e que boas pautas renderam por aí. Obrigada, viu? Obrigado aí, pessoal, pelo convite. Sabrina, queria puxar você para cá, porque o Marcelo falava justamente da questão de taxa de juros brasileira, a questão do risco fiscal. E na semana passada, a gente teve decisão de juros aqui no Brasil. Ainda está repercutindo nos mercados? Vi que o boletim Focus dessa semana, ele trouxe um pouco de variação em relação à inflação também. Isso mesmo, Rê. Sim, a gente ainda tem repercussão, até porque temos ata para sair ainda, inclusive essa semana. Então, basicamente, semana passada, marcada por essas decisões de política monetária aqui no exterior. Só recapitulando para o investidor que nos acompanha, aqui no Brasil, como era esperado por nós e pela maioria do mercado, o Copom anunciou a manutenção da Selic em 13,75 ao ano, a comunicação, ela teve um tom que a gente considera um pouco mais doce, mais suave que o esperado. O Banco Central, ele reduziu a projeção de inflação de 2024, como você trouxe para a gente há pouco, para 2,9%, abaixo da meta de 3%, por isso é um patamar importante, e pontuou que voltar a subir juros é menos provável, avaliando que a conjuntura demanda paciência e serenidade na condução da política monetária. Então, tendo em vista a sinalização do Copom, o cenário de inflação, em um ambiente de elevada incerteza, como a gente estava conversando com o Marcelo há pouco, de riscos em relação à política fiscal, alteração de meta de inflação, a gente vê como mais provável a manutenção da Selic em 13,75, ao longo desse ano, e com cortes mais para o final, mais para o último trimestre mesmo. E aí, aproveitando, no exterior, quando a gente vê as decisões de política monetária, tivemos o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, que realizou uma elevação de 0,25% na sua taxa básica, que agora está naquele patamar entre 5% e 5% e 25%, indicando que condições de crédito mais apertadas devem pesar na atividade, condicionando seus próximos movimentos à observação dos dados. Os discursos por lá têm sido muito nesse sentido, pessoal, dos dados darem para a gente, ou darem para os tomadores de decisão, as direções acerca da política monetária. E, por fim, o Banco Central Europeu também divulgou a decisão de juros. Na reunião anterior, a alta tinha sido de 50 pontos base. Nessa reunião da última semana, foi também uma alta, mais de 25 pontos base, levando por lá a taxa básica para 3,25% ao ano, ainda pontuando que o desafio para a inflação segue elevado e também condicionando seus próximos movimentos à observação dos dados. Então, com esses novos dados chegando, poderemos ter perspectivas atualizadas e novos impactos, mas é isso mesmo, a gente inicia essa semana justamente com essas decisões repercutindo por aqui. E ainda tem essa semana a discussão de juros na Inglaterra, né, Sabrina? Exatamente, sim. Apesar da gente saber que a gente tem a decisão macro do Banco Central Europeu, a gente acompanha também alguns países mais chave na Europa, como a própria Inglaterra mesmo, como a Alemanha. Então, temos esse dado para sair por lá essa semana e estaremos atentos. Boa! Agora, o Marcelo estava falando do evento que começa hoje, vai até quinta-feira em Nova York, e o final de semana foi super movimentado também com a conferência anual da Berkshire Hathaway, que é a empresa de ninguém mais, ninguém menos que o Warren Buffett. Sabrina, queria ser um mosquitinho para estar lá, né? Devia ser mais difícil entrar nessa conferência do que assistir o Oscar, hein? O que você acha? Pois é, pois é. Também adoraria estar por lá, mas na impossibilidade de estar presente fisicamente, a gente acompanha o evento, né? Ó, com o viés que me cabe, eu estaria mais interessada em estar lá em Omaha, nos Estados Unidos, do que no Oscar, mas ambos os eventos são bastante esperados, são bastante acompanhados. Talvez a conferência anual da Berkshire seja o Oscar dos investimentos. É verdade. Sendo que o público que está ali, que se faz presente, né? O principal vencedor da noite, a gente brinca que quando o Warren Buffett fala, o mercado financeiro global inteiro age como netos, ouvindo os conselhos de vida de um avô, um dos maiores investidores que a gente tem, o encontro anual da sua empresa é uma das melhores oportunidades para isso. Como você disse, Renato, o evento desse ano aconteceu no último final de semana em um contexto macro, especialmente conturbado para o mercado. Então, a gente percebe que o Buffett, ele manteve a sua voz calma, firme, apesar de dizer que enxerga as chances de uma certa turbulência pela frente. Por outro lado, o oráculo de Omaha, como ele é conhecido, tem boas perspectivas para os investimentos, especialmente quando ele fala em quem aposta contra a manada. E muitos dos episódios aqui, a gente traz um pouco do viés do investidor, né? De alguma parte das finanças comportamentais. O Buffett, mais uma vez, citou o efeito manada. Segundo ele, o número de pessoas fazendo coisas estúpidas aumentou, o que significa mais chance dele fazer dinheiro. Então, além da conferência ser muito importante, ele tem um tom nas suas falas que parece bastante, divertido. E para quem nos acompanha, só para ter dimensão do que é a gestão do Buffett, se alguém tivesse investido 500 dólares em ações da Berkshire em 1965, hoje poderia ter o equivalente a mais de 9 milhões de dólares com a gestão de recursos. Então, não é à toa que ele é um dos maiores investidores do mundo. A Assembleia é gigantesca, ela acontece num ginásio com cerca de 40 mil pessoas, em paralelo à Assembleia, existe uma feira que exibe e vende diversos produtos de empresas, principalmente das empresas que a própria Berkshire investe, e o Buffett e o Munger, que é o seu sócio também mundialmente conhecido, palestram por mais de seis horas, abordando diversos temas que vão até além de economia e mercado financeiro. Então, para quem, como nós, infelizmente não pôde estar presente dessa vez, vale a pena se aprofundar nos principais temas comentados, como a recente turbulência bancária, a relação entre China e Estados Unidos, inteligência artificial, robótica, dentre outros temas que foram discutidos na conferência. E é interessante a visão que ele tem sobre inteligência artificial, eu estava lendo algumas publicações a respeito da conferência, e apesar de ele ter o entendimento de que sim, é um caminho sem volta, é necessário utilizar a maior, tudo de melhor que a tecnologia tem a oferecer a nosso favor, ele traz a questão do lado humano como ainda sendo um essencial, e ouvir de uma pessoa que conseguiu ter uma história com tanta estratégia de sucesso é importante também, Sabrina, ver esse equilíbrio assim. Com certeza, é isso mesmo. Então, ele em momento nenhum nega o papel realmente da robótica, da inteligência artificial, mas ele novamente joga muito o peso, o aspecto importante das finanças comportamentais, do investidor ali na ponta, está movimentando seus recursos, fazendo preço no mercado. Então, é bem isso que você colocou. O Munger, inclusive, que é o sócio dele, estava presente, ele falou, olha, vamos ver muito mais robótica no mundo todo, mas pessoalmente ele colocou que é cético em relação a algumas partes, e ele até brincou, ele falou, olha, eu acho que a inteligência antiga funciona muito bem, nós estamos aqui para provar isso, então, a gente percebe um pouco disso, de entender a importância do tema, mas também considerar que, no fim das contas, o mercado, muitas vezes, é formado preponderamente por pessoas, por ações que elas tomam em conjunto, então, é bem legal poder acompanhar a visão de dois experts também sobre esse tema. É, muito legal. E a história do Buffett, a questão toda dos propósitos pelos quais ele investe, das escolhas que ele faz, é muito interessante de acompanhar, de entender, porque não é nada milagroso, né, Sabrina? É tudo com muita consistência, e aí, quando a gente observa tanta tentativa aí, que tem, não no mercado, mas que tem por aí de investimentos milagrosos, a gente percebe, não, peraí, se uma pessoa como ele chegou onde chegou, pensando em solidez, e um passo de cada vez, né, porque que a gente precisa se atirar em algo aí que não tenha a menor previsibilidade de que vá funcionar, ou que promete muito mais do que pode cumprir, né, a questão da solidez e da constância, são duas mensagens que ele traz com bastante força. Sim, isso mesmo. E aqui, até puxando esse gancho, Renata, teve uma frase que o Munger colocou na conferência, que ele fala o seguinte, eu gostaria que a minha grande pilha de dinheiro continuasse do jeito que está. E, apesar de parecer simples, traz muito disso que você colocou, da preocupação que eles têm na preservação patrimonial, e aí vem as discussões também da própria inflação, então a gente vê muito isso, né, esse contraponto de que eu não preciso buscar o máximo de retorno possível, eu posso focar nesse gerenciamento de riscos, então é um recado bastante importante que eles deixam para os investidores. Com certeza. Agora, para a gente fechar essa semana, tem bastante balanço corporativo, e vem também resultado de inflação nos próximos dias, né, Sabrina? Isso, isso mesmo. Nós falamos como nos discursos dos bancos centrais tem aparecido a orientação aos dados na tomada de decisão, e também por isso alguns números dessa semana são tão importantes. No início da segunda-feira, para exemplificar para o pessoal, nós tivemos a divulgação do IGPDI, apresentando uma queda de 1,01% em abril, lembrando que o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, que é a sigla, né, para o IGPDI, ele é calculado mensalmente pela FGV, e ele foi durante muitos anos o índice de inflação oficial no Brasil, então já começamos a ter dados de inflação nessa semana. Na terça-feira, temos a divulgação, né, da ata da reunião do Copom, o IPCA para abril sai na sexta-feira. Nos Estados Unidos, a atenção para a inflação ao consumidor, que será divulgada na quarta, e como a gente estava conversando também, balanços corporativos. Realmente temos várias empresas com divulgações recentes e outras para trazerem seus números ao mercado, e aqui vou até lembrar da própria Berkshire, que nós conversamos há pouco, as ações da companhia, né, que é do conglomerado administrado pelo Warren Buffett, subiram após reportarem seu balanço do primeiro trimestre desse ano, um lucro líquido de mais de 35 bilhões de dólares ante a 5,5 bilhões no mesmo período do ano anterior, o que representa um aumento de 530%. Então, assim, esses balanços corporativos podem mexer no mercado. Aqui, como um exemplo local, tivemos o próprio balanço do Itaú, temos também balanços essa semana previstos como o Magazine Luiza, a JBS, a própria B3, enfim, muitos números para acompanharmos, e números que a gente sabe que pode mexer nos nossos ponteiros aqui, especialmente já no curto prazo. Boa, Sabrina! Obrigada pela papo de hoje, a gente volta a se falar em breve, e boa semana para você! Muito obrigada, mais uma vez um prazer estar por aqui, e até a próxima! Até! E obrigada a todo mundo que acompanhou este episódio, a gente volta na quinta-feira com o último episódio da nossa série sobre planejamento financeiro em fases da vida, a gente interrompeu na semana passada por um motivo aí de mercado extraordinário, mas quinta-feira a gente termina, então fica esperando a audiência de você. Obrigada e até lá!